Dom João, mais uma Romaria, segunda Romaria que o senhor participa. Qual a impressão? Eu tenho essa graça de estar participando da segunda Romaria do Bom Jesus da Lapa, o ano de 2017. A minha impressão é que nós temos um grande, um número maior ainda de peregrinos do que o ano passado. É um clima de mística espiritualidade que nós experimentamos, que parece contagiar essa cidade, as ruas por onde passamos. De modo que, de fato, com essa força que vem do alto do Bom Jesus, com ele e com Nossa Senhora, nós podemos defender a vida, porque foi esse o tema que marcou e está marcando a nossa Romaria deste ano de 2017. E o Andor a gente percebe que tem essa característica, retratando o cuidado que a gente tem que ter com a mãe natureza. é uma grande responsabilidade, não é, Dom João? Em sintonia com o tema também central da Festa do Bom Jesus. Certamente vem o nosso Bom Jesus imerso em terras brasileiras, no mapa do nosso Brasil, feito de folhas, de plantas. E, de fato, nos remete a essa ligação com a natureza. Nós não somos separados da natureza, somos partes desse ecossistema e nos comprometemos a defendê-lo, porque assim também estaremos defendendo não só a vida das espécies vegetais, animais, mas da própria espécie humana também. Que o Bom Jesus nos comprometa nessa responsabilidade de cuidar dos nossos biomas, de cuidar da nossa Mãe Terra.